Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra pública da Sociedade Teosófica no Brasil, nos seus trabalhos de sábados, hoje dia 11 de julho de 2020. Temos o prazer de receber Marcos Queiroz para uma palestra A Aura Humana, Sua Natureza e Funções. Antes de mais nada, eu dou as boas-vindas a todos, indicando que a Sociedade Teosófica tem três objetivos declarados. Seu primeiro objetivo é formar o núcleo da fraternidade universal, sem distinção, seja de raça, de credo, de sexo, de casta na Índia, de cor, qualquer tipo de distinção. Seu segundo objetivo incentiva o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. E seu terceiro objetivo, declarado, é investigar as leis inexplicadas ainda da natureza e os poderes latentes no ser humano. São três objetivos e, num espírito de livre investigação, de liberdade de pensamento, nossos expositores, nossos palestrantes, nossos nossos facilitadores, partilham o fruto de suas pesquisas e de seus estudos e permitem a cada participante e cada receptor ou participante do seu trabalho que decida o que deve acreditar, o que deve aceitar, adotar em sua vida. Um espírito de liberdade de pensamento, onde a consciência própria é o verdadeiro juiz para tudo que ele entra em contato em termos de teosofia. A sociedade teosófica tem uma missão também, é servir a humanidade cultivando uma compreensão e realização cada vez mais profundas da sabedoria atemporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Com essa missão, com esses princípios, com esses objetivos e esse estilo de trabalho, a fraternidade universal é a sua base fundamental, o respeito mútuo às diferenças e a oportunidade de, seja qual for o temperamento e aptidão de um buscador da verdade, que ele seja livre para ser bem recebido, poder estudar o que quiser desenvolver de acordo com o seu ritmo, suas aptidões, seu temperamento e beneficiar de uma partilha fraterna, amorosa, compassiva, de sabedoria, de tradição sabedoria, de teosofia, como ele bem entender e assim o quiser. Agradecemos a preferência de todos, a presença dos nossos amigos e irmãos no YouTube e solicitamos que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber nossas notificações e podem fazer suas perguntas ali pelo chat, pelo bate-papo, que passaremos para o nosso palestrante de hoje, o Marcos Queiroz. E aqui nossos amigos e irmãos também, na reunião do Zoom, podem, se não fizeram ainda, deixar seus contatos, fazer suas perguntas e colocações aqui no bate-papo, no chat e nós também passaremos ao facilitador da noite, ao expositor. E aqueles que não quiserem que sua imagem seja veiculada no YouTube, que desliguem suas câmeras e assim poderão manter a sua privacidade. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, a atenção, eu tenho prazer de passar a palavra ao Marcos Queiroz. Bem-vindo, são 18 horas e passamos com prazer a palavra para o Marcos Queiroz, para falar sobre a aura humana. Com você, Marcos Queiroz, a palavra é toda sua. Bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Eu queria inicialmente saudar a todos, dar uma boa noite a todos e agradecer pela presença aqui nesse nosso bate-papo. E queria dizer a vocês que esse tema, na verdade, é um dos temas que eu escolhi dentro de uma ordem de critérios. Quando eu iniciei na teosofia, eu fiquei com receio de fazer palestras sobre assuntos que já haviam sido repetidos muito em palestras, né? E também utilizei os temas que eu escolhia para estudar assuntos que eu ainda não tinha estudado dentro da teosofia. E acabei usando como critério escolher alguns livros que não haviam sido publicados ainda em língua portuguesa, somente em espanhola ou inglesa. E acabei me deparando com este livro, A Aura, né? Na verdade, eu tenho ele em duas edições, né? Que é em espanhol, mas assim, A Aura Humana, Sua Natureza e Funções, que é um livro de Liedbiter, no começo, logo dos escritos dele, logo depois de O Plano Astral. E esse livro, na verdade, é um um artigo, né? Mais alongado que acabou virando o livro, por isso que talvez ele não tenha sido não tenha sido publicado, nem mesmo na língua portuguesa e em muitas outras línguas. Só que esse conteúdo, apesar de ter sido muito desenvolvido depois por ele no livro Homem Visível e Invisível, ele traz algumas informações básicas anteriores e algumas coisas que nós vamos abordar hoje nessa palestra vem deste livro, né? Motivado por este livro e outras foram ampliadas pelo livro, né? O Homem livro de uma praticamente discípula dele, que é Dora Kunz, que é Aura Pessoal. Então, são livros realmente muito enriquecedores e importantes, porque são livros que descrevem a Aura a partir de uma perspectiva clarividente, de pessoas que realmente tinham um potencial de clarividência bastante desenvolvido, portanto, capaz de alcançar os níveis mais sutis da percepção cromática, e vibracional da Aura. Então, eu acho que a partir desses conteúdos, percebendo que alguns outros livros, vários outros livros sobre Aura, até mesmo um que se tornou o livro talvez mais famoso e cientificamente abordado, que é esse livro, A Aura Humana, de Walter Kilmer, ele estudou através de aparelhos eletrônicos, etc., as vibrações da aura e tal, mas o conteúdo mais profundo que a gente pode alcançar num nível do que somente uma percepção clarividente mais apurada, a gente vai encontrar nesses primeiros que eu falei, porque são a partir da percepção, não só psíquica de Charles Liedbieter, como também pelo conteúdo filosófico que ele consegue trazer e associar a esse entendimento da Aura. Eu vou começar partilhando aqui os nossos slides, porque é impossível a gente falar de Aura sem mostrar algumas ilustrações que vão nos ajudar nesse entendimento. Bom, aqui começo com os cartazes, né? E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é um trecho inicial deste livro, A Aura Humana, né? Que também tem um segundo artigo que está aqui no título, né? E os anais acásticos, que ele fala sobre os registros acásticos, mas, de certa forma, ele associa ao tema da Aura Humana, também. Então, quando ele fala dos registros acásticos, ele fala da memória psíquica que aparece, que cada plano de existência, cada princípio, cada natureza espiritual, corporal que nós temos, registra e guarda para existências posteriores. Então, essa primeira frase dele, eu acho muito importante, que ele diz, né? Que ele diz, todos os membros de nossa sociedade teosófica estão familiarizados com a ideia de que cada ser humano está rodeado de uma espécie de nuvem luminosa, a qual temos convencionado chamar de Aura, que possui belas e variadas cores. E do exame inteligente delas, podemos deduzir as disposições, os pensamentos e até a vida passada de seu possuidor. Então, por essa fala dele, ele mostra justamente que é algo mais ou menos, era muito comum entre os teosofistas, mesmo na época dele, o conhecimento, o entendimento da existência dessa nuvem luminosa, né? Cercando o corpo físico visível e que, a partir de uma percepção e uma interpretação inteligente do que ela tem de cores, como vocês vão ver daqui a pouco, formas, cores, né? É possível fazer leituras dos pensamentos. Então, quando se fala de pessoas que leem pensamentos, ah, não leem pensamento como se estivessem lendo um livro. Elas conseguem ler a partir de uma interpretação dessas vibrações que se expressam através de cores, né? E ele, como foi um cientista deste mundo astral, mental, búdico e tal, ele buscou, dentro do possível, fazer experimentos, observar as pessoas em suas manifestações emocionais, em seus pensamentos, e ver que cores, que formas surgiam a partir destas experiências emocionais e mentais. E, com suas observações, a partir de suas observações, ele foi capaz de fazer toda essa leitura. Eu trago esse esquema aqui, que é muito presente em vários livros teosóficos, mostrando, justamente, né, nos diversos... Eu também fiz uma versão na terminologia, né, mais comum dos livros, usando nirvânico, paranirvânico e marra paranirvânico, em vez de espiritual, monádico e divino. Essa terminologia é mais simplificada para que a gente possa atribuir termos que sejam mais familiares a nós, né? Mas, na cultura indiana, seriam esses os termos, né? Então, a gente pode dizer que os objetos no reino mineral, né, ou as formas, as pedras, né, que eu até fiz uma ilustração aqui de uma pedra com uma aura em volta, elas possuem uma energia que é física densa, né, uma física sutil etérica, vamos dizer, mais sutil, né, de matéria etérica, e uma pequena parcela, uma pequena porção de matéria astral envolvendo ela, o que significa que as pedras possuem uma espécie rudimentar de emoção ali, né, ou de energia emocional. Não é à toa que os psicômetros, aqueles que são capazes de ler a memória das emoções vividas proximamente àqueles tijolos, pedras, paredes, etc., conseguem relembrar, né, de certos fatos que aconteceram e que foram transmitidos para os objetos. Tanto que no artigo que ele fala logo em seguida, neste mesmo livro que eu mostrei para vocês, que ele fala dos registros acásticos, ele fala justamente dessas memórias que ficam em cada plano, né, no físico, no etérico, no físico e etérico não são planos diferentes, todos são físicos, mas nos corpos físicos, etéricos, no plano astral, no plano mental, etc., sempre tem registros de memórias de cada uma dessas vivências, ou seja, no físico, de vivências da vitalidade, da energia, das percepções, no astral, das emoções, dos desejos, dos sentimentos, no mental, ficam os registros de pensamentos, ideias manifestadas nessas aulas, né. Bom, mas a gente vê aqui que o mineral ainda não tem, ele tem um fio de ligação lá, né, porque todo ser é, de certa forma, vivo e está conectado, então, desce de lá de uma existência superior e sutil, mas não tem matéria suficiente para que a gente possa dizer que haveria uma energia, uma aura em volta dela, né. Então, no nosso processo evolutivo, no reino vegetal, já aumenta um pouco mais, você vê que o campo etérico aumenta, né, o campo astral também aumenta, no animal, a gente já vê uma faixa muito maior do astral, da energia astral, e uma pequena parcela já do mental, né, porque a inteligência dos animais é uma crescente, né, à medida que vai se desenvolvendo também, e aqui a gente percebe essa pontinha do triângulo que vai crescendo, crescendo, aqui é só uma representação que muitas vezes não expressa toda a quantidade, né, em muitos animais e muito mais que isso, e aqui a gente já vai vendo no homem, no espiritual, que poderíamos dizer que seria no supra-humano, né, já no nível de ahat, né, ou de mestre acima do que a gente já conhece. E aqui a gente tem umas representações, mais ou menos, tentando ilustrar essa aura no reino vegetal, no reino animal, no reino humano e aqui no supra-humano. Eu trouxe algumas ilustrações, desculpem que parece que as fontes não estão muito bem aí, porque eu transferi de um computador para outro, e ficou esses errinhos aí, uns probleminhas aí na nomenclatura, mas dá para perceber que aqui a gente está expressando o corpo físico, o duplo etérico, né, é com uma pequena excedente acima do corpo visível, né, então é uma pequena faixa, a gente vai falar de cada um desses daqui a pouco, aqui está mostrando o corpo astral, com todas as suas cores, e com um pequeno contorno aqui também presente, que é chamada contraparte do corpo astral, e aqui o alvoide, a gente vai ver também isso mais adiante, mas é só uma síntese para a gente perceber de como é composta a aura. A cada estágio desse, eu estou acrescentando mais um corpo, só para vocês terem uma ideia de como é o conjunto dessa aura, né, já de cara, e para vocês já terem uma ideia, e quando a gente falar de cada uma separadamente, vocês entenderem melhor. O corpo mental, ele já é um corpo muito similar ao astral, vocês veem que esse aqui é o astral, e aqui ele se repete, e um pouco mais afastado, um pouco mais extenso, um pouco mais amplo do que o astral, está o mental, né, que inclusive se desenvolve em tamanho à medida que evoluímos, né, ele, esse na literatura teosófica, a gente vê isso, essa informação de que quanto maior esse corpo mental, o mais desenvolvido é a pessoa, então isso é até uma forma de perceber quanto de existência, de tempo de maturidade espiritual, a pessoa já tem, mas note que existe alguma similaridade, claro que a gente não está conseguindo representar com tanta precisão aqui, mas entre as cores há uma certa similaridade, e a gente vai entender isso daqui a pouco, uma certa sincronicidade entre as cores. Por último, nós temos aqui a aura, a aura causal, ou do corpo mental superior, e que aqui está expresso, eu vou apagar agora os corpos para deixar só o corpo mental aqui, e aqui apagar os outros corpos para deixar só o causal. Repare que tem essas brechas, essas manchas vazias aí, propositais, que a gente vai encontrar no Homem Visível e Invisível, as ilustrações mostrando que existem uma, digamos assim, uma carência de matéria, de energia, porque nós ainda não temos esse corpo totalmente desenvolvido, não temos o mental também totalmente desenvolvido, mas ele já está um pouco mais desenvolvido do que o causal, e é por isso justamente que nós não conseguimos vivenciar tão plenamente assim as experiências intuitivas, e se é que a gente pode chamar de intuitivo, porque intuitivo é a palavra mais próxima que nós temos para expressar as experiências que o corpo causal consegue absorver do búdico, porque o causal ele é nada mais a menos que o ponto de conexão que a gente tem com o corpo búdico, mas ele é o que faz para a gente obter as intuições e as atividades criativas e inspiradoras, etc. Eu começo aqui a mostrar, então, aquilo que no livro Aura Humana, Sua Natureza e Funções de Lirbita, ele chama de primeira aura, A primeira aura, que é a aura etérica, ou a aura da saúde, como também é chamado, ele mesmo fala desse termo, é uma névoa etérica estriada, levemente luminosa, de cor cinza azulada, que se expande em um a dois centímetros a partir da superfície da pele. Ela é constituída principalmente por emanações do duplo etérico do corpo físico. praticamente todas as auras que a gente vai ver daqui a pouco, elas não são propriamente emanações, elas são excedentes, elas são como se fosse assim, um corpo superpondo o outro, mas com um tamanho um pouquinho maior, o que faz com que ela possa ser identificada numa visão geral, numa visão ampla. e uma informação que é dada por Lidl Bitta em vários momentos é que ela não se limita apenas ao contorno em volta do corpo visível, ela também vai além porque cada um está no seu plano, então você tem as auras todas nos seus planos, mas elas, quando se superpõem numa visão composta de todas elas, é possível perceber a divisão entre elas e é possível perceber a existência de várias auras simultâneas. Aqui a gente está percebendo que como a informação que se tem é que o corpo etérico ou duplo etérico, ele como o nome já está dizendo, ele é um duplo do corpo físico, ele possui todos os órgãos em nível etérico, não que o duplo etérico copie o corpo físico, na verdade é o contrário, na nossa formação, no gerenciamento do desenvolvimento dos nossos órgãos biológicos, na manutenção da vitalidade de cada célula, nós temos um duplo etérico, uma energia etérica, um campo etérico que nos ajuda a manter esse corpo do jeito que ele é, faz com que o nariz continue onde ele é, por mais que se diga que é o DNA que faz isso, já se sabe hoje pelo projeto genoma que o DNA já não consegue dar conta de outras coisas que dirá de ter esse desenho todo já do corpo humano, se não tiver um molde, uma forma, alguma coisa que determine a posição de cada coisa, e de certa forma não é o duplo etérico que faz isso, mas ele é o campo magnético que gerencia como uma ponte, porque a gente vai ver daqui a pouco o corpo astral que faz esse molde acontecer, então, mas o duplo etérico é este elemento que conecta o astral que está numa sutileza muito maior com o corpo físico denso, então ele fica no intermediário, por isso é chamado corpo físico etérico, mas assim como tem esse duplo que repete exatamente o corpo, se a gente for parar para pensar, se o duplo etérico é exatamente uma reprodução do corpo físico, ele não tem nenhum excedente, mas aí sabe-se que existe uma emanação em torno de 1 a 2 centímetros, que é justamente essa aura que corresponde mais ou menos aos poros humanos e que é onde pronunciar essas energias, o que é dito em geral é que esta energia diminui em alguns pontos onde o organismo está mais debilitado, onde está com a saúde não muito bem favorecida e por isso é possível por essa aura da saúde, essa aura etérica se perceber em que parte do organismo existe algum problema a ser resolvido dentro do campo biológico. Aqui eu botei também um esquema de uma máquina Kirlian que permitiu fotografar essas estrias de alguma forma. Alguns podem pensar assim, mas como que uma máquina pode fotografar algo que está tão sutil? Na verdade, o corpo etérico não está tão sutil assim, está no mundo físico, ele é sutil, mas ainda é possível que se consiga através de uma fotografia de alta frequência permitir que se registre e uma coisa que a gente não sabe muitas vezes é que o efeito corona que é o termo que se chama para esse efeito permite que a escala de cores que está acima da visível ela seja projetada para um nível mais baixo, mais denso e por isso a gente consegue até ver reproduzido algumas das cores da nossa aura astral e da nossa aura mental no efeito corona a partir de uma fotografia Kirlian. Então, essas estrias, essas linhas, esses efeitos aqui são resultantes desta emanação do corpo etérico. Eu trouxe até aqui uns gifs animados só para mostrar que essas coisas não ficam paradas, ficam em movimento. Aqui até mostrando como as folhas apresentam e aquele famoso efeito fantasma que quando você corta a folha ou quando o braço é amputado a pessoa ainda continua sentindo, sentindo como se tivesse um braço ainda, etc. Então, eu disse a vocês que os objetos possuem uma aura etérica e também uma aura astral. Aqui está se mostrando mais principalmente a etérica. Aqui mais um trecho do livro Lidbitte diz, chamado algumas vezes de aura da saúde pelo fato de que seu aspecto depende em grande parte da saúde do corpo físico a que pertence, enquanto permanece a enfermidade, a irradiação do ponto onde ela se concentra, se reduz e se dá de forma difusa em todas as direções. Então, enquanto nos lugares saudáveis existe uma irradiação mais ou menos regular, nas partes onde existe problemas de saúde existe uma difusão, essas energias ficam entrecortadas. Uma curiosidade que eu queria aproveitar nesse momento para falar para vocês é que quando o Semyon Davinovich Kirlian foi o Russo que criou a máquina Kirlian pela primeira vez ele quis mostrar aos cientistas a descoberta que ele teve de que aquela aura permitia mostrar algo mais sobre o ser humano ele ia receber vários cientistas na casa dele e fez alguns testes com a máquina Kirlian antes e viu que estava dando um problema porque não estava registrando de uma maneira tão perfeita a aura como antes apareciam manchas escuras ele aí desmontou montou de novo pegou uma máquina sobressalente desmontou montou de novo e sempre estava dando esse problema aí ele disse aos cientistas que infelizmente aconteceu de naquele dia não estar com uma perfeição muito grande a máquina que ele conseguiu desenvolver mas pouco depois ele caiu doente descobriu que o motivo de a aura não estar tão perfeita não é porque a máquina estava quebrada é que ela estava mostrando que a saúde dele não estava muito bem e mostrou isso com antecedência então é interessante a gente perceber que não é uma simples aura não é apenas um efeito magnético que a energia elétrica que a máquina produz faz com que apareça na chapa fotográfica mas é algo realmente que expressa a nossa psique de alguma forma a nossa psique bom a segunda aura seria a aura astral ela tem uma forma ovalada que cedia todas as nossas emoções paixões sensações e sentimentos corresponde ao corpo astral constituído de matéria do mundo astral emocional agora é importante que a gente chame bem atenção de que existe uma aura que é chamada ovoide que é essa que fica aqui em volta onde está a maior parte da matéria astral na verdade está entre 90 e 85% da matéria está aqui e nessa parte mais próxima que eu coloquei num cinza mais escuro e se encontra a contraparte aqui desculpe aqui é ovoide e aqui próxima a contraparte essa contraparte segundo explicações de Lydpeter ela mostra que para a conexão do astral com o corpo etérico existe um campo magnético mais denso que a energia a matéria astral vai se densificando para poder chegar até o corpo etérico fazer a conexão o efeito da conexão é importante dizer também que essas a aparência mais comum do corpo astral essa parte ovoide é com cores como estão aqui que expressam as emoções as emoções das pessoas em raríssimos momentos que a gente não consegue ficar muito tempo sem pensar pode estar num estágio de repouso como esse aqui mas logo em seguida vem esta e existem também algumas cores que elas são mais permanentes que elas são fruto do nosso próprio da nossa própria personalidade do desenvolvimento do nosso caráter se nós somos mais agressivos vai aparecer muito vermelho presente lá mesmo sem a gente estar sendo agressivo naquele momento o que a gente interpreta é isso mas em algum momento quando nós nos tornamos agressivos aquele vermelho se intensifica em alguns momentos só toma conta da aura inteira e quando nós nos tranquilizamos de novo ela volta para a posição onde fica normalmente na nossa aura registrado aquele comportamento mais agressivo então é interessante ver que não só percebemos por isso que Liedbiter naquela frase inicial disse que nós não vemos só os pensamentos mas até mesmo tendências e que são até algumas que nós trazemos de outras encarnações aqui são algumas ilustrações que são feitas com base nas próprias ilustrações do livro Homem Visível e Invisível dando uma ideia de como seria uma aura de acesso de cólera tem zonas aqui mais escuras e zonas vermelhas até mostrando rajadas aqui uma ilustração de uma raiva repentina como eu disse a vocês toma um vermelho toma conta e depois volta a posição como a aura é normalmente que é essa daqui vamos supor é evidente que Liedbiter mostrou alguns exemplos de aura mostrando até a aura de uma pessoa mais desenvolvida uma pessoa menos desenvolvida mas é claro que cada uma teria uma configuração de cores e de formas diferentes aqui só para ilustrar que num acesso de cólera pessoal da pessoa assim com a raiva de algo que ela fez que não gostou ela se manifesta assim mas quando ela está com a raiva de uma outra pessoa pode acontecer até de ela emitir um dardo energético que é chamado forma pensamento uma forma pensamento que é direcionada e que se a pessoa estiver numa aura de devoção que ela protege vamos dizer assim como essa que está aqui volta para a pessoa então por isso que muitas vezes uma pessoa fica com raiva já é um motivo suficiente para uma pessoa ficar com dores de cabeça ou problemas não muito bons da saúde e se ela encontra se ela direciona sua raiva para alguém e volta é como se você tivesse é como se alguém estivesse direcionando raiva para você então é muito importante isso aqui eu trouxe logo as ilustrações do livro né o homem visível e invisível ilustrações que elucidam bastante emoções repentinas alguns exemplos que ele deu acesso de medo ímpeto de devoção algumas que eu até mostrei aqui agora o acesso de cólera que eu também mostrei a raiva repentina mas existem também aqui algumas condições mais duradouras que ele mostra né que é uma uma aura de um avarento né colocando esses círculos aqui em volta né fechando né a aura meio escura meio escura né o tipo devocional que nós vamos usar mais adiante vocês vão ver a pessoa apaixonada com muito rosa aqui né e vermelho cá também e essa faixa verde que vocês vão entender daqui a pouco o tipo científico um homem comum homem evoluído né aqui eu fiz umas ampliações já para mostrar mais de perto né um pouco do que a gente já falou aí aqui para dar uma ideia da aura o conjunto da aura que a gente já mostrou nesse instante né bom a terceira aura seria a aura mental é uma forma semelhante anterior na qual todos os nossos pensamentos concretos do dia a dia e imagens mentais são gerados corresponde ao corpo mental formado pela matéria do mundo mental inferior né conhecido mais comente somente como corpo mental né a forma pensamento de intenção de saber eu tentei ilustrar aqui num dos nossos programas de modelagem 3D que a gente usa para arquitetura né tentei mostrar aqui tentar me aproximar mais do que seria em 3D isso né uma pessoa emitindo né uma intenção ele é descrito né no livro formas pensamento né de Lidbyter de Anne Bessa quando alguém se dedica a resolver um problemamento desculpa mentalmente esta forma helicoidal começa em linha reta direcionada para o foco da atenção e depois fica girando como um parafuso até a solução ser encontrada quando isso ocorre surge uma bola amarela como uma lâmpada que costuma representar o inside né quando a ideia é inspirada né uma forma uma das formas pensamento que pode ocorrer é essa então aquela ideia que aparece nos histórios em quadrinhos com uma lampadazinha aparecendo provavelmente alguém pode ter visto ou foi inspirado em fazer isso porque é o que realmente acontece quando surge uma solução aquele eureca né aquela solução criativa mental né então isso se quem quiser aprofundar mais desenvolver mais vocês podem ver muitos muitas informações sobre essas no livro as formas pensamento publicado já em três editoras né no Brasil aqui nós vemos a aura mental formada na verdade a aura astral e mental né e um diálogo que ocorre entre elas eu achei interessante colocar nessa ilustração como existe uma sincronicidade aqui a gente tentou primeiro observem que essa aura está um pouco maior do que a de cá isso é uma informação que é dito muito né e as cores são um pouco mais sutis já é difícil expressar as cores da forma da aura astral mais difícil ainda é da aura mental mas a gente tentou aqui pelo menos comparativamente mostrar uma com as cores mais sutis do que a outra mais clarinhas só faltou de certa forma mostrar aqui que essa aura era um pouco mais amarelada que a gente até mostrou aqui exageradamente sem chegar a ver as outras coisas mas tudo bem essas setas aqui indicam mostram a interatividade existente entre as emoções e os pensamentos coisa que a gente sabe que na nossa no nosso nosso comportamento psicológico acontece demais tudo que a gente se emociona a gente emite pensamentos associados e alguns pensamentos também nos emocionam então há uma há um atrelamento muito forte um entrelaçamento muito grande entre esses dois corpos porque são aqueles que nós usamos mais vamos dizer assim ainda nesse estágio em que nós estamos coloquei aqui esta esta energia aqui aparecendo e uma interrogação do lado de cá porque para lembrar de dizer a vocês que na aura astral muitas vezes aparecem certas emoções que não possuem correspondente energético porque é muito denso para ter algum correspondente na aura mental isso é descrito por Lide Peter como um fato que acontece muito comum também aqui nós estamos mostrando também alguns exemplos de como num estágio mais de criança de jovem de criança acontecendo uma forma pensamento que toma conta de toda a aura força vital vibrante então muitas vezes o vermelho não é de raiva às vezes é de vitalidade então é interessante perceber como esse vermelho se comporta em que posição se ele está abaixo dessa linha verde acima dessa linha verde que vocês vão entender daqui a pouco que é o nosso equador áurico daqui a pouco a gente vai falar disso é uma informação de Dora Contes aqui mostrando uma forma pensamento mais escurecida permeando esse trecho aqui até próximo ao pulmão etc com o uso de drogas aqui no uso o amor radiante presente aqui a partir do cháquer cardíaco uma forma de pensamento que se digamos assim fixa por algum tempo na aura e às vezes até toma conta ocupando um certo espaço com a coloração da própria aura mesmo sentimento religioso aqui presente numa coloração mais azul e repare que essas formas já estão acima do nosso equador áurico ainda falando de formas pensamento que sempre estão associadas ao astral portanto ao emocional e também ao mental aos pensamentos a gente tem a gente tem aqui um exemplo de forma pensamento de onda de devoção ascendente como em uma prece e a resposta do logos veja interessante essas duas ilustrações aqui do livro formas pensamento uma pessoa quando ora ela emite uma forma mental ascendente que sai aqui desse ponto que com certeza brota do chacra coronário e a coloração da aura também assume uma forma mais azul e aí a gente tem isso quando a gente faz isso e há um merecimento kármico e quando é algo com devoção recebemos de volta durante a prece ou a oração fervorosa a resposta vem do alto em formas pensamento de alto nível de energia raios cósmicos modificados então eu tentei ilustrar aqui com toda a limitação que nossos programas tinham mas ajudar a ilustrar essa situação tão assim bela que deve ser para alguém que consiga ver por clarividência bom por último dentro de uma perspectiva de quem é capaz de enxergar essas formações de aura seria a quarta aura que é a aura causal uma forma ovoide sede de todos os nossos pensamentos abstratos repare pensamentos que não tem formas não tem imagens pensamentos que não são verbalizáveis não são possíveis de criar símbolos racionais mas talvez símbolos abstratos e símbolos que que tentem é uma buscar uma compreensão mais profunda né mais sutil difícil de traduzir cada um sente a sua são aquelas coisas que a gente sente e não sabe nem como explicar né e os abstratos e filosóficos né as aspirações espirituais correspondem ao corpo causal formado pela matéria do mundo mental superior então é o que a gente de todas elas é que nós temos menos familiaridade é que nós temos menos matéria formando então um paradoxo que acontece é que para um indivíduo conseguir enxergar essas auras todas inclusive a aura causal teria que ter uma visão clarividente no nível causal portanto teria que ter já um seu corpo causal bastante desenvolvido então é muito difícil alguém ver este esta aura causal mas os videntes com muito com a vidência muito desenvolvida conseguem né e é importante dizer que cada nível é a mesma coisa né tipo ninguém vai conseguir ver a aura mental se tiver uma visão astral se ela tiver com a clarividência que permita ver o mundo astral então ela mas ela quando tem a visão mental ela consegue ver o mental e o astral o etérico então ela vai vendo todos os planos inferiores mas não os superiores ainda nesse livro nas páginas 31 e 32 tem essa frase que eu achei importante para a gente entender daqui pra frente o que é que acontece porque nós não temos só até o corpo causal as auras sexta e sétima bud e atma existem sem dúvida porém não temos dados sobre elas mesmo as anteriores são já bastante difíceis de imaginar pelo que não se consegue ver poderá se formar quiçá uma ideia recordando que todas as partes constitutivas da aura são simplesmente manifestações de uma mesma entidade em planos diferentes não sendo senão emanações do homem como diversas expressões do mesmo através de informações dos mestres através de informações de outros mestres do passado nas literaturas indianas e em outras obras da literatura oriental é possível se descobrir a existência desses princípios superiores e da existência com certeza de auras mas que se a gente não consegue enxergar porque precisaríamos estar num nível de desenvolvimento superior ao causal para vê-las não só para vê-las mas para termos uma aura para que seja vista então isso que é interessante porque é um caminho de duas vias quem vê e quem tem a aura o possuidor da aura tem que estar com uma condição tal que exista matéria suficiente de um corpo búdico para que ela possa aparecer em forma de aura aqui é uma coisa uma coisa belíssima que é descrita pelos pelo próprio Edbita também enquanto o indivíduo pouco evoluído assemelha-se a uma bolha vazia porque pouco desenvolvida porque pouco desenvolvida no indivíduo evoluído é maravilhosamente bela emitindo cores radiantes e reluzindo uma luz viva toda própria então nos seres mais avançados evolutivamente essa aura brilha a ponto de criar um campo muito grande e ainda irradiar criar esses raios essas rajadas fortes que já o próprio corpo causal já começa a mostrar como nós mostramos ali numa cor magenta na ilustração do corpo causal e eu esqueci de falar bom a partir daqui nós vamos ter algumas informações a respeito das cores é uma pena que as fontes estão meio fora assim mas tudo bem depois eu tenho que corrigir e publico então as cores da aura humana elas obedecem a uns princípios de teoria das cores que assim existem cores ditas cores pigmento e cores luz as cores pigmento são as feitas de tinta que quando a gente mistura elas vão diminuindo a coloração quando misturamos todas as cores as cores primárias nós obtemos o preto ou pelo menos um cinza neutro sem entender para cor nenhuma mas no caso das cores luz o que acontece é o contrário existe uma coisa que se chama na teoria das cores de síntese aditiva em vez de diminuir a luz aumenta a luz porque é luz somada a luz então por exemplo parece estranho para a gente mas se eu pego se algum iluminador qualquer luminotécnico iluminador de cenográfico de teatro sabe que se alguém lançar um jato de luz vermelha e um jato de luz verde vai gerar um amarelo muita gente vai dizer assim ah mas vermelho com verde vai dar um marrom assim avermelhado e tal mas na verdade isso em cores pigmento mas em cores luz é isso que acontece se você põe um azul violetado você vai ter um branco o resultante de branco tanto que muitos iluminadores às vezes não tem canhões de luz para formar todas as cores que eles precisam eles fazem combinações de canhões de luz de algumas cores para poder gerar as cores que eles querem essa teoria é que importa para a teoria para as cores da aura e é essa que nós vamos utilizar se a gente pegar aqui um sistema de classificação de cores considerando que aqui a luminosidade quanto mais eu vou subindo eu vou tornando mais luminosa a cor e em volta desse círculo aqui no Equador eu tenho os matizes então eu vou cada matiz desse vai ter um significado psicológico e a luminosidade também vai fazer esse significado ter uma tendência mais negativa para a gente ou mais elevada num nível mais sutil no grau de pureza de saturação no grau de luminosidade no grau de matiz ou no tom corresponderia ao tom das notas musicais dó ré então essas três dimensões das cores vão ser muito importantes na interpretação então aqui eu trouxe só para facilitar a vida de vocês eu trouxe um pouco vou passar rápido isso para dar tempo da gente ver tudo mas aqui está dito por exemplo que existe o vermelho tem um arquétipo cromático associado a iniciativa atividade alegria vitalidade agressividade aí se a gente for olhar no nosso círculo das cores tem um oposto a ele que está associado a interiorização passividade repara que se um é atividade o outro já é mais passividade mas uma passividade não de quem não quer fazer nada parado etc mas uma passividade de internalização compaixão estado de ânimo sensibilidade mas é importante dizer que isso aqui é o arquétipo dessa cor ela pode ganhar aspectos mais positivos quando vai chegando próximo do branco e mais negativos quando vai descendo nesse cone aqui e vai chegando a o preto lá embaixo o azul tem um arquétipo cromático associado a ideias que mobilizam nossa crença nossos dogmas esse azul aqui um azul animais anil um azul índico nossos dogmas nossas vontades espirituais energia psíquica etc então o oposto a ele já é o amarelo que é associado a intelectualidade a atividade intelectual a coragem a criatividade depois nós temos mais uma outra polaridade aí que é entre o magenta e o verde está associado ao afeto romance o amor o sentimento geralmente nos livros está como rosa a gente vê Lidipito fala muito em rosa mas a gente sabe que o termo hoje técnico utilizado é o magenta então amor sentimento sentimentos nobres para com a outra pessoa e curiosamente essa é uma energia muito elevada porque é o sentimento do amor no sentido mais amplo e ela não está no espectro eletromagnético ou melhor no espectro luminoso a gente vai do vermelho ao violeta entre o vermelho e o violeta tem esse espectro aqui que é o espectro do magenta que é tão transcendente que ele estaria fora deste nível de percepção ou melhor não é na percepção visual porque nós enxergamos mas ele estaria fora desse espectro luminoso da classificação das sete cores temos aqui o oposto a ele o verde que é uma cor justamente a cor vamos dizer assim do meio do caminho do meio porque ela não é porque ela não é nem quente nem fria ela está entre o vermelho e o violeta no caminho do meio aqui desse circuito por isso é a cor que representa o budismo qualquer sala que se queira pintar de meditação budista etc o ideal é o verde porque se você mistura um pouquinho de amarelo no verde ele vai ficar quente uma cor quente se você mistura um pouquinho de azul vai ficar uma cor fria ele é exatamente uma cor intermediária é a cor que muitos dizem que é a cor da cura mas como arquétipo ela é a cor da solidariedade da adaptação do equilíbrio emocional da sabedoria das relações com o tempo por último a gente tem aqui um arquétipo que é acromático que é do preto com branco que um é associado a sombra o conteúdo reprimido a tristeza impurezas do não ser vazio sombrio e o branco que é associado a transparência a alegria a pureza a saúde integral e o ser integral isso na aura com certeza vai ter efeitos sobre a gente porque existem as cores primárias que nós falamos mas existem também as cores secundárias que por si só já combinam as características dos arquétipos cromáticos das outras cores não vamos detalhar isso porque não daria tempo mas é importante que se estude os vários livros de Lidibiter falam sobre isso tanto formas pensamento quanto o livro o homem visível e invisível o livro de Dora Kunz também fala a aura pessoal mas eu trouxe essas duas frases as emoções seguem os pensamentos de William James para mostrar que de certa forma está tudo condizente com a psicologia comum as principais cores situam-se na coluna vertebral e só se modificam e só se modificam com a alteração dos pensamentos e das emoções mostrando que os chakras tem uma participação muito importante fizemos até uma palestra sobre os chakras aqui deste grupo alguns talvez estivessem presentes está aqui com uma superposição mas dá para a gente ler aqui está dito é a divisão da aura humana naqueles dois hemisférios o superior qualidades superiores ou do caráter de uma pessoa condições mais duradouras aquilo que a pessoa é em essência ou pode vir a ser as cores expressam emoções suas características superiores mais sutis depois vamos aqui para o hemisfério inferior depois a gente fala da faixa verde um campo inferior e da ação a qual é afetado pelas emoções ao longo da existência diária as cores expressam emoções em suas características inferiores mais densas e uma faixa do meio que é a chamada faixa da autonomia traço comum dos adultos normais começa a aparecer nas crianças em épocas diferentes dependendo de sua aquisição de autonomia ou independência psicológica então essa faixa segundo Dora Kunz ela pode até não existir no adulto pode existir muito pequena e teno e quase inexistente em alguns que não são digamos assim tão autônomos tão seguros sobre aquilo que estão fazendo na interatividade do que tem a fazer e do que já fez porque de certa forma a parte superior da aura tem essa ligação com as coisas que nós planejamos e as coisas que nós estamos fazendo de mais positivo e essas partes inferiores por isso que a leitura de uma cor na parte superior pode ter um significado e na parte inferior tem outro trouxe isso aqui só para mostrar para vocês que tudo isso tem a ver com chakras até mesmo essas cores que a gente falou nesse instante foi só uma ilustração aqui para fazer um link com aquela palestra e aqui mais um gráfico que mostra até essas conexões mostrando que de baixo para cima relacionando com chakras a gente tem muitas coisas associadas aqui ao instinto de sobrevivência as emoções sexuais as emoções viscerais mais aquelas aquilo que a gente chamaria de emoção mesmo as emoções mais primárias raivas afetos medos sentimentos de afetos que é no sentido mais sutil ainda o amor e aqui verbalizações e criatividade capacidades psicológicas e psíquicas já presentes aqui nesse nível e intuições volições e devoções a partir daqui destes níveis claro que não é uma coisa assim em faixas como estão aqui porque são nuvens que se dispersam as energias acontecem uma coisa que é importante dizer que eu não disse ainda até agora que assim muitos podem pensar que de certa maneira quando nós pensamos é que as cores surgem como efeito na verdade não é bem assim as coisas são sincrônicas na verdade nós lemos podemos ler o que está acontecendo nas nossas energias a partir da aura não porque elas manifestam ou elas expressam elas são efeito não elas são algo análogo é algo que acontece de maneira correspondente então não podemos dizer que esse pensamento é a origem se a gente pensar que a subjetividade da gente está muito bem expressa objetivamente através dessas cores nós podemos até em alguns momentos dizer que é o contrário nós quando visualizamos ou manifestamos algum pensamento verbalizamos ele ele existiu antes energeticamente há uma tendência energética de certa forma então é importante sempre visualizar isso aqui uma tentativa rápida de mostrar vocês alguns exemplos de ovoide astral e aqui a gente vê abaixo da faixa verde uma coloração avermelhada e que no significado arquetípico significa atividade vitalidade e aí a gente pode considerar pelo lado de cá uma tendência a irritabilidade dependendo das cores próximas que estão e estando na parte superior ela já pode ser mais iniciativa determinação agressividade no bom sentido e dependendo das cores próximas essas iniciativas podem ser direcionadas a diferentes situações então é importante que a gente compreenda isso porque não é só a cor que vai dizer mas a posição onde elas se encontram a forma pensamento que ela gera tem essa frase que eu trouxe que no budismo tibetano compaixão é uma espécie de raiva olha só nos textos antigos eram ditos segundo Francisco Varela é a raiva correta a compaixão é a raiva correta então é preciso também determinação iniciativa uma certa agressividade para que a gente realize as coisas e possa fazer com todo eu e não assim só fazer por fazer aqui uma coloração amarela que teria uma significação mais de atividade mental abaixo do verde da faixa verde a gente tem o intelecto direcionado a fins menos elevados e dependendo das cores próximas este intelecto pode ser relacionado com diferentes situações e acima direcionado para fins mais elevados então de acordo com as cores também próximas pode ter diferentes encaminhamentos aqui o conjunto da aura a gente pode ver várias ilustrações aqui eu trouxe eu peguei as cores como elas são interpretadas nos livros no livro homem visível e invisível e fui colocando aqui para a gente ter uma ideia bem geral de como se vê para mostrar que a gente não tem na nossa aura o avó de astral a gente não tem uma cor só ali eu mostrei aquelas ali só para que a gente pudesse fazer uma interpretação independente mas aqui uma visão geral no homem na mulher não haveria diferença de um para o outro mas a gente percebe aí uma combinação eu disse todas as cores que a gente falou tinha sempre a necessidade de levar em conta a cor que está mais próxima para fazer uma interpretação mais completa quando há uma interação entre duas aulas hoje mais difícil de contato nesse momento de isolamento social ou isolamento físico eu prefiro chamar de isolamento físico porque nós ainda temos nossas conexões sociais através de redes mas um contato via aura ela vai acontecer havendo certas sincronicidades às vezes as pessoas dizem assim poxa eu estava pensando nisso e o outro fala a mesma coisa porque tem alguma sintonia entre a aura das pessoas pessoas que a gente simpatiza logo de cara outras que a gente não simpatiza tanto de primeira tem a ver com essas interações da aura né e essas cores todas elas não só são interpretadas a partir de videntes que conseguem enxergar o clarividente mas a partir de instrumentos né eu estou aqui já tentando fechar finalizar para poder dar tempo de vocês poderem fazer algumas perguntas né mas assim temos aqui um instrumento que é utilizado para fazer a registro da aura que trabalha justamente com uma uma tentativa de a partir de um aparato que a pessoa coloca a mão feitas várias experiências tentando detectar a cor que se manifesta na mão estaria correlata a que parte da aura da pessoa né analogamente associada né porque sabemos que a parte contém o todo todo contém a parte então a nossa mão reproduz de certa forma alguns elementos de toda a nossa aura então a pessoa coloca a mão sobre um determinado aparelho que reproduz o desenho da aura e ao fazer uma leitura Kirlian utilizando alta energia não tem choque não gente mas é utilizando campos magnéticos de alta energia é possível fazer um registro da aura e como eu disse a vocês através do efeito corona não está se registrando a aura astral mas as cores que aparecem na aura astral das emoções e até alguma coisa correlata aos pensamentos porque como eu disse a vocês a aura astral ela tem sincronicidade com a aura mental então acaba de certa forma traduzindo por tabelinha algumas coisas dos pensamentos das pessoas então ela quando reduz a sua frequência para se registrar no etérico acaba sendo captado por esses eletrodos e aí se consegue resultados como esses com ilustrações que mostram um pouco dos estados emocionais e eu trouxe aqui por último uma frase de Rupert Chaudre que é do livro Presença do Passado onde ele pega os estudos dele de ressonância mórfica e aplica ele na psicologia na filosofia em vários ele vem com essa tirada que eu achei fantástico Rupert Chaudre que é simpatizante da teosofia ele até se diz teosofista ele diz o seguinte ninguém sabe como as nossas experiências conscientes se relacionam com os nossos corpos e cérebros é óbvio que as nossas experiências subjetivas são influenciadas por aquilo que acontece no seio e em redor dos nossos corpos também é óbvio que a maneira como pensamos falamos e nos comportamos depende de teorias crenças desejos esperanças medos hábitos recordações e intenções nenhum dos quais é objeto físico são subjetivos e contudo tem efeitos objetivos observáveis então ele aí de certa forma está mostrando que isso tudo que a gente está colocando é essa manifestação dos campos mórficos com existência objetiva com uma memória atrelada com uma energia que traduz as emoções dos sentimentos aqueles fenômenos que ocorrem na nossa psique aqui eu trouxe as ilustrações dos livros que a gente citou porque eu sempre gosto de mostrar o visual deles para vocês terem registrado e ficar mais fácil de procurar de aprofundar porque com certeza não dá tempo de extinguir o assunto e tudo esse livro A Hora Pessoal de Dora Kunz e também um livro da editora pensamento da teosófica que é também de Dora Kunz compilado por ela com outros autores também Aspectos Espirituais das Artes de Curar que também fala sobre a aura um pouquinho do que ela fala que também está presente aqui com ainda uma aplicação para a terapia do estoque terapêutico que ela utiliza muito na experiência dela teve muitas experiências empíricas que ela pôde mostrar eu concluo agora com uma frase que eu acho muito boa para fechar o assunto que é assim para os que sentem que poderiam criar algo se tivessem uma oportunidade eu digo primeiro crie a beleza em si mesmo através de pensamentos igualmente belos pinte o manto da própria aura com os pincéis da sua mente e você se surpreenderá com as oportunidades que a vida lhe oferecerá eu acho que essa frase de Ursula Roberts no livro Mistério da Aura Humana consegue traduzir muito bem tudo isso que a gente tentou abordar para vocês agora não sei se há tempo para mais alguma questão alguma pergunta eu deixo em aberto para se por acaso tiver algum tempo a gente poder não sei se eu já estourei o tempo agradecemos imensamente Marcos a riqueza a beleza do seu trabalho o capricho e a a didática muito bem adotada para explicitar um tema tão rico e nós temos sim aqui no Youtube bom que você já completou com a informação dos livros pois haviam sido pedidos nós também tivemos uma solicitação de às vezes a disponibilização desses slides o pessoal já está lá no Youtube de olho no trabalho bacana que você faz com a capacidade didática e de fazer uns slides tão bonitos as pessoas gostariam de saber como poderiam conseguir e temos uma pergunta que sim é mais específica qual a função espiritual dessas formas e cores das auras elas são consequências ou são sintomas Galo respondendo colocando sobre a primeira fala eu vou dar essa corrigida nas fontes que estão aí com defeito e vou fazer como eu fiz da outra vez eu vou colocar nos comentários do vídeo do Youtube lá na página do canal da Sociedade Teosófica posso colocar também no Facebook de Teosofia Brasil que também é uma forma de obter o link para poder baixar bom em relação a função dessas energias na verdade é o seguinte são campos magnéticos energéticos sutis que na verdade essa pergunta diz respeito a função até que os próprios corpos ou princípios possuem é de manifestarmos num mundo físico de alguma maneira então é importante que a gente entenda assim por que que chamam os princípios porque existem alguns que nem poderiam ser chamados de corpos o átima mesmo o corpo átima que muitos nem consideram corpo por isso que é preferível por alguns chamar de princípios né então eles são uma manifestação e se a gente for como eu disse a vocês falar digamos numa linguagem bem direta todas as outras formações áuricas acima da etérica a astral a mental a causal não são nada mais do que o próprio os próprios corpos nossos né como eu disse excedendo um pouco acima do nosso corpo visível físico né se alguma pudesse ser chamada mesmo de emanação diferenciada seria aquela que falamos da aura da saúde e aí fica muito claro no próprio termo qual é a importância da aura porque ela ela como se fosse assim nós a medida que vamos evoluindo vamos tendo a condição de garantir a nossa própria saúde olhando percebendo analisando essa aura não é só percebida através de da visão você pode sentir você pode colocar a mão em volta do corpo e sentir perceber algumas zonas do corpo de vocês com menos energia com mais energia pode usar o pêndulo pode usar instrumentos que vão permitir essa percepção porque o pêndulo gente eu até pretendo algum dia falar sobre isso sobre radiestesia que eu trabalho com pêndulo também radiestesia é a habilidade psíquica mais comum mais simples todos nós temos mais desenvolvido ou menos desenvolvido o que é radiestesia é sensibilidade aos raios estesia sensação rádio raio então a sensibilidade a essas radiações nós temos e podemos perceber nas pessoas a vibração em volta podemos perceber na gente mesmo e ter esse contato e ter consciência do nosso corpo dos nossos corpos sutis é se autoconhecer então eles têm uma função de expressar assim como podemos perguntar para que serve por exemplo um órgão excretor a gente está ali com a função de esse organismo de uma função específica aí você diz assim alguns dos nossos corpos como por exemplo o corpo etérico que é um corpo de transição ele seria um corpo dependente de todos os outros porque ele não tem atuação autônoma quando nós dormimos por exemplo há uma projeção do corpo astral mas o corpo etérico fica a uma certa distância mais ou menos distante podemos ter um sono mais profundo quando ele se afasta mais um sono menos profundo quando ele se afasta menos mas ele não pode se distanciar tanto do corpo porque ele garante a vitalidade desse nosso organismo biológico mas esse corpo astral quando ele se desloca tem esse comunicador aí como se fosse um interlocutor para o corpo físico para a manutenção dessa conexão e ele tem essa possibilidade de a gente gerenciar mas aí a gente pergunta esse corpo astral ele tem os mesmos órgãos que nós temos no corpo físico ele não precisa porque os órgãos pensem que os nossos órgãos eles só existem porque nós temos funções físicas de bombeamento de sangue de movimento do ar entrando e saindo como no pulmão e nós não precisamos disso nos corpos sutis mas no corpo etérico existe uma contraparte porque ele precisa alimentar energeticamente cada parte cada célula cada órgão o corpo astral ele tem a contraparte que é similar também uma repetição do nosso organismo porque faz a conexão também mas ele já não funciona como um órgão porque esse órgão fisicamente precisa de atuações mecânicas no corpo físico mas não precisa dessas atuações mecânicas no etérico nem na contraparte astral mas precisa da energia é como se fosse a bateria do celular se não existir ele não funciona mas é importante entender que cada corpo tem sua função e de certa forma na pergunta que foi feita sobre se eles são causas ou efeitos a gente falou até na palestra na verdade eles são sincrônicos mas se a gente pudesse considerar um mais causa do que o outro poderíamos dizer que os corpos sutis é que são causa porque eles inclusive existem energeticamente antes das coisas acontecerem no nosso corpo físico no físico denso certo? então é isso que eu poderia dizer Marcos eu preciso me desculpar com mais uma pergunta que apareceu mas pelo adiantado da hora a gente não vai poder passar mas todos estão agradecendo e elogiando a clareza didática a profundidade a beleza da sua exposição nós só temos a agradecer a sua participação nessa reflexão nessa exposição desejando sempre que você possa continuar esse trabalho e continuar conosco para que a gente possa aproveitar também seus belos slides a sua bela didática a sua profundidade no estudo e que compartilhe conosco nesse seu espírito de doação de partilha nós só temos a agradecer e pedir a todos que nos seguem no Youtube que inscrevam-se em nosso canal ativem o sininho para receber nossas notificações deixem seus contatos e a Sociedade Teosófica tem o seu site sociedade teosófica ponto org ponto br lá você encontra palestras gravadas cursos eventos e também os contatos e a possibilidade também de se tornar membro da Sociedade Teosófica juntando-se a almas buscadoras a seres que buscam a sabedoria divina e tem essa boa vontade de compartilhá-la e de investigá-la e de propiciar aos outros também essa expansão de consciência e de conhecimento que como exemplo o Marcos Queiroz nos trouxe hoje aqui agradeço a presença de todos estou encerrando nossa transmissão no Youtube